Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. De sol, ó virgem vestida, de branca lua calçada, de doze estrelas coroas coroada. A terra toda te canta da morte dominadora, no céu a ti temos todos protetora. Fiel, conserva os fiéis, procura a ovelha perdida, brilha na treva da morte, luz e vida. Ao pecador auxilia, ao triste, ao fraco e ao pobre. Com o teu manto materno todos cobrem. Louvor a excelsa trindade, que dê a coroa a quem? Ele fez mãe e rainha, nossa. Amém. Bendita sejais, ó Virgem Maria, por vós veio ao mundo o Deus salvador. Agora gozais na glória com Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como a terra sedente e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim, foste sempre um socorro. De vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendita sejais, ó Virgem Maria, por vós veio ao mundo o Deus Salvador. Agora gozais na glória com Deus. A Virgem Maria foi hoje elevada acima dos anjos. Alegremos-nos todos, louvando o Senhor. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor, astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor, geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor, noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor, plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor, fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor, pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor, filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovem, Misael, Ananias e Asarias, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois dignos de louvor e de glória eternamente. A Virgem Maria foi hoje elevada acima dos anjos. Alegremos-nos todos louvando o Senhor. O Senhor engrandeceu de tal maneira o vosso nome, que o louvor que mereceis nunca cesse em nossos lábios. Cantai, o Senhor Deus, um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegrem-se, Israel, em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque, de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e, cantando, se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca e espada de dois gumes em sua mão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre. Amém. O Senhor engrandeceu de tal maneira o vosso nome, que o louvor que mereceis nunca cesse em nossos lábios. Leitura breve. Exulto de alegria no meu Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me qual noiva com suas joias. Hoje a Virgem Maria subiu para os céus. Hoje a Virgem Maria subiu para os céus. E triunfa com Cristo sem fim pelos séculos. Subiu para os céus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hoje a Virgem Maria subiu para os céus. Resplendente de beleza, fulgurante como a aurora. Ó filha de Sião, vós subiste para os céus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia aos nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedermos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e injustiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Resplendente de beleza, fulgurante como a aurora, ó filha de Sião, vós subiste para os céus. Celebremos nosso Salvador, que se dignou nascer da Virgem Maria, e peçamos, Senhor, que a vossa Mãe interceda por nós. Palavra eterna do Pai, que escolheste Maria como arca incorruptível para a vossa morada. Livrai-nos da corrupção do pecado. Senhor, que a vossa Mãe interceda por nós. Redentor nosso, que fizeste da Imaculada Virgem Maria o tabernáculo puríssimo da vossa presença, e o Sacrário do Espírito Santo, fazei de nós templos vivos do vosso Espírito. Senhor, que a vossa Mãe interceda por nós. Rei dos Reis, que quiseste ter vossa Mãe convosco no céu em corpo e alma, fazei que aspiremos sempre aos bens do alto. Senhor, que a vossa Mãe interceda por nós. Senhor do céu e da terra, que colocaste Maria como rainha à vossa direita. Dá-nos a alegria de participar um dia com ela, da mesma glória. Senhor, que a vossa Mãe interceda por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho. Dá-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de tudo mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Amém.